Spaten já estava lá, em Campinas, maio de 2020, o primeiro gole, o primeiro teste, o primeiro sucesso. Assim começa a história de uma campanha histórica, estratégia, criatividade e um pouco de arqueologia. Para apresentar ao público brasileiro, uma cerveja criadora do próprio estilo, com um sabor tão marcante quanto seus mais de 600 anos de história. Quebramos todos os padrões, veiculamos um comercial falado em alemão na TV aberta. Monique Helles, sabor marcante, fácil de beber. Tão fácil que está mudando não só a cerveja que os brasileiros estão tomando, mas também o jeito de tomar essa cerveja. Desde a primeira Oktoberfest, passando pelo nascimento dos Beer Gardens, até chegarmos aos Spaten Gardens de hoje. Contamos essa história que começou em 1397, mas seguimos criando muitas outras, todos os dias.